Quer entender a importância da manutenção preditiva no agronegócio? Então veja nosso artigo no blog da ALS. Nele você vai entender a influência do ambiente, mecanismos de desgaste bastante comuns e procedimentos simples para acompanhar as suas máquinas agrícolas de forma a não comprometer os seus resultados com falhas e paradas inesperadas. Você vai ver também os benefícios da manutenção preditiva no agronegócio e que compartimentos podem ser analisados, além de acessar estudos de casos do seu segmento. Confere lá, o link está no texto de apoio desse vídeo.